Oi gente, sou o Creteu, sou o Creteu Videoblog, nós estamos aqui em Bebedouro, no interior de São Paulo, um feriadão, hoje é 7 de setembro, dia da independência. A gente está aqui no segundo Valdei, para um evento que vai começar agora, maravilhoso, evento do site Vivo Linux, e as palestras já estão começando, e a gente está aqui para fazer a cobertura do segundo Valdei. Fizemos a do primeiro, temos que fazer a do segundo. Então é assim, como foi no primeiro, vou trazer o pessoal para cá, entrevistar, que vai contar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Valdei, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a nossa primeira entrevista. Até daqui a pouco.